Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E bem meus amigos, eu avisei. Playstation 5 Pro tem data de revelação confirmada. Vamos falar a respeito disso tudo, já que a Sony soltou um comunicado oficial com a data, hora, exato momento, onde o Playstation 5 Pro será mostrado para toda a comunidade. E vou falar alguns outros pontos, já que se esse vazamento se confirmou, todos os outros vazamentos também devem se confirmar, já que essa data foi vazada, sim senhor. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o Youtube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, exatamente né, a Sony acabou de anunciar que teremos um Playstation 5 Technical Presentation, para amanhã, dia 10, dia 10 de setembro. E como que vai funcionar isso? Basicamente teremos um evento de quase 10 minutos, mas na verdade são 9 minutos, que vai se concentrar no Playstation 5 e em inovações em tecnologia de jogos, sim senhor. O evento irá acontecer no Brasil também, né, no canal da Playstation, só que somente em inglês, no dia 10 de setembro, ao meio dia, ao meio dia. E eles informaram que os criadores de conteúdo, assim como eu, poderão retransmitir. Então eu estarei ao vivo amanhã, para trazer essa live emocionante sobre o Playstation 5 Pro. Aí você me pergunta, Cátia, mas como que você sabe que é PS5 Pro? Primeiro por causa dos vazamentos, segundo porque, caras, sabe quem que eles trouxeram para essa live? Nada mais, nada menos que Mark Cerny, o criador do Playstation 4, o criador do Playstation 5, o criador do Playstation 5 Pro. Eles trouxeram o papai do Playstation, para falar a respeito disso. Então não regasta dúvidas, né, eles estão trazendo o Mark Cerny, assim como eles fizeram com todos os outros hardwares que foram produzidos por ele, para que ele nos traga a visão geral que esse novo console vai ter. E consequentemente, né, para fazer você entender porque você precisa de comprar um PS5 Pro. Entende o que eu quero dizer? Eles vão trazer o cara que criou o console, o cara mais pica das galáxias, vamos dizer assim. E esse cara mais pica das galáxias será responsável, então, por vender o console para você. Exatamente, isso que os criadores de conteúdo tem feito há mais de meses, né, falando sobre o PS5 Pro, o Mark Cerny vai ter que fazer em 9 minutos. Falar sobre o hardware, falar sobre o quão melhor ele vai ser, falar sobre os gráficos, falar sobre resolução, falar sobre os FPS que eles devem alcançar, falar sobre os teraflops, falar sobre o SSD, falar sobre todas as mudanças que o PS5 Pro vai ter, sobre leitor, sobre sem leitor, sobre 100% digital, sobre comprar leitor à parte, tudo isso o Mark Cerny vai ter que fazer em 9 minutos. São 9 minutos, são 9 minutos turbulentos, na minha opinião. Eu tô louco para ver como ele vai fazer isso. A realidade é essa. Então, Mark Cerny, o motherfucker da PlayStation, com certeza vai ter muita coisa para falar nesse evento de amanhã. Eu tô bem hypado para ver isso tudo, eu tô bem interessado para ver a capacidade que a PlayStation vai ter em relação a evoluções, né, porque até agora a gente tem muitas informações, mas que são rumores, que são vazamentos e tudo mais. Será que a PlayStation não pode trazer alguma informação a mais? Será que não pode ter algum dado a mais? Será que o PS5 Pro não pode ser ainda mais poderoso do que tá sendo vazado? Cara, se for, vai ser apoteótico, vai ser legendário, tá ligado? Vai ser irado. Eu vou ficar muito feliz de saber que talvez tenhamos ainda mais poder, mais hardware, mais tudo, entende? Que o PS5 Pro pode ser ainda melhor. Mas vamos lá. O que que os vazamentos falavam? Guys, os vazamentos eram muito específicos em algumas coisas. Eles falavam que teríamos um PS5 Pro que seria revelado no dia 9 ou dia 10 de setembro. Pronto, isso daí se confirmou. O que mais que os vazamentos falavam? Falavam que a gente teria um console custando a partir de 600 dólares e chegando na sua versão com o leitor até 700 dólares. Sim, se falava de duas versões de console, uma de 600 e uma de 700 dólares. Já falei aqui no Brasil, acredito eu, que esse console deve chegar a 5.400 reais a versão sem leitor e a 6.300 reais a versão com leitor. Sim, muito dinheiro, infelizmente. Aí se falava também que esse console teria versões, como eu disse, com leitor e sem leitor e que seria lançado no dia 6 de dezembro. A pré-venda iria iniciar-se em outubro. Então, teremos aí um tempo específico de pré-venda e o lançamento dia 6 de dezembro, prestes a chegar o Natal. Então, esse daí é até um ponto importante, como eu disse, amanhã eu estarei fazendo a cobertura ao vivo do evento. Mas eu acho que todo mundo que é interessado em comprar no PS5 Pro deve ficar esperto e já entrar aí nos links que eu vou deixar tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, que são os links dos grupos de descontos e também do grupo de interessados em PS5 Pro. Porque a gente sabe muito bem, esse console vai esgotar, esse console vai de arrasta pra cima, assim como aconteceu com todos os outros consoles da Playstation no seu lançamento nos últimos anos. E assim como aconteceu até com o PS Portal. Vocês não se lembram disso, mas o PS Portal se esgotou e ele foi alvo dos scalpers que pegavam esse console a 200 dólares e começaram a revender a 350, 400 dólares. Então, não tenham dúvidas que vai acontecer a mesma coisa com o Playstation 5 Pro. Se você está interessado em comprar um, corre, corre, mas corre igual o Papaleguas, corre igual o Pernalonga, pra você conseguir o seu console, entendeu? Essa é uma verdade absoluta. Porque esse console vai se esgotar, vai virar alvo de escambo, vai virar alvo de scalper, vai virar alvo de especulação. Porque quando a oferta for baixa e o Brasil tem a tendência de receber menos consoles que outros lugares, já que o poder aquisitivo do brasileiro, o ticket médio do brasileiro é menor do que os outros lugares, então a tendência é que sim, que o PS5 Pro se torne um item de desejo de valor elevado e com escassez no mercado. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas continuando aqui, meus amigos, então vamos fazer isso certo, né? O console já tem data de lançamento, 6 de dezembro, data de abertura de lotes, deve ser por volta ali de outubro. Tem questão relacionada a preço, 600, 700 dólares. Preço oficial no Brasil deve ser revelado somente no lançamento ou perto disso, tá? Não devemos ter uma revelação no dia de amanhã, amanhã será dito preço em dólar. Talvez, se a gente tiver um milagre, a Playstation Brasil vem e fala o preço dele oficial aqui no Brasil, mas a tendência é que isso aconteça bem perto do lançamento, tá? Assim como aconteceu com o PS5 FAT, que não teve o preço divulgado no mesmo dia do lançamento nos Estados Unidos, né? Do anúncio nos Estados Unidos. Demorou alguns dias para ser revelado. Então, vamos trazer todas as informações. Evento amanhã, a partir de meio dia, aqui no canal Budo Games. Não vai ter vídeo de 11 horas, porque já vamos estar ao vivo para trazer essa cobertura completa para vocês, de todos os detalhes, fazendo tradução simultânea e, claro, com aquele trabalho sério que a gente sempre faz, buscando sempre o melhor para vocês, que é o quê? Não caiam em golpes. Tem um monte de canal, tem um monte de gente aí que só querem saber de vender, de maximizar os links para vocês. Aqui, a gente sempre teve um canal aberto com vocês para quando vocês tiverem dúvidas, vocês tiverem medo, vocês tiverem alguma questão relacionada àquela compra, vocês procurarem a gente, porque temos uma equipe completa para auxiliá-los nessa questão. Então, comentem aí. Estão hypados? Amanhã, meio dia, evento de lançamento do PS5 Pro. Isso é um dia histórico, tanto para o canal Budo Games, que está fazendo essa cobertura completa do PS5 Pro já há quase um ano, quanto também, é claro, para você, consumidor, que vai querer comprar ou somente assistir essa live junto da gente. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto no vídeo, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou, blogging, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho